Ao que tudo indica, os preparativos para o IPO do Nubank, o tão sonhado IPO do Nubank, já foram realizados e o banco deve estrear na Bolsa de Valores americana ainda nos próximos meses com um possível valuation de absurdos 235 bilhões de reais. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo em tudo que a gente já sabe sobre esse IPO e em todas as informações que foram divulgadas até a data de hoje. Se você é um fã do Nubank e está esperando esse IPO, ou ao menos está curioso para ver esse IPO há muito tempo, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal aí embaixo no botão vermelho para fortalecer o meu trabalho. Estou trazendo esse vídeo aqui quentinho, as notícias acabaram de sair e você também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos, beleza? Dá uma olhadinha aqui na descrição, me segue no Instagram e conhece o Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo por assinatura, a Netflix dos investimentos. Você tem 7 dias grátis para testar tudo lá dentro. Vem aqui comigo sem mais enrolações para a tela do meu computador para a gente dar uma lida nas notícias que foram divulgadas. Eu estou aqui com a notícia da Pipeline da Valor aberta e é o seguinte, exclusivo, Nubank já tem bancos principais para o maior IPO dos últimos tempos. Esse daqui promete ser o maior IPO da história do Brasil, se esse valuation for confirmado. A listagem em Nova York vai ser uma listagem lá na Bolsa Americana, isso daqui não é segredo para ninguém, o próprio banco já tinha divulgado essa informação de que se eles fossem fazer um IPO seria lá fora e não aqui no Brasil, mas essa listagem em Nova York vai acontecer nos próximos meses e tem 3 bancos americanos contratados. Vamos ver a notícia aqui. O Banco Digital Nubank já fechou os bancos da primeira linha do seu IPO. O Morgan Stanley será o líder da operação, com o Goldman Sachs e o Citi formando o grupo de frente, apurou o Pipeline. Os bancos de apoio e distribuição ainda estão sendo definidos, mas a companhia deve acrescentar ao menos outras 3 instituições menores. A listagem, como já era previsto, será em Bolsa Americana. Só detalhes técnicos aqui, os bancos que vão liderar essa linha do IPO do Nubank. Com os bancos líderes definidos, é de se esperar que o IPO ocorra dentro dos próximos 3 meses. Esse daqui é o padrão de mercado, como está sendo apurado pela Pipeline. Informações sobre cronograma, volume da oferta e expectativa de valuation são guardadas às 7 chaves pela instituição digital, com informações bastante limitadas aos potenciais coordenadores, conforme as orientações do board nesse momento, segundo o executivo próximo ao Nubank. Então as informações principais aqui ainda são segredo. A gente não tem acesso a muitas delas ainda. O valuation que eu comentei no início do vídeo, de 235 bilhões de reais, é uma informação que está rodando a internet, mas a gente ainda não tem a confirmação de nada. É só uma estimativa que, se for concretizada, vai tornar aqui o Nubank o maior IPO brasileiro da história. Vamos continuar lendo aqui. Uma fonte que acompanha a preparação afirma que será o maior IPO dos últimos tempos, o que eu acabei de comentar. Até hoje, o maior IPO de uma companhia no Brasil foi da Operação Nacional do Banco Espanhol Santander, em 2009, que levantou 13,18 bilhões de reais. O Nubank, se esse valuation for confirmado, vai estar bem acima disso daqui, de 13,18 bilhões para 235 bilhões. É um aumento aqui considerável. De uma companhia originalmente brasileira, porque o Santander é um conglomerado espanhol, foi a oferta da BB Seguridade, em 2013, levantando 11,5 bilhões de reais. E de uma companhia brasileira e mercado americano, foi a oferta da PagSeguro, que levantou 2,6 bilhões de dólares em 2018. Então, o Nubank seria aqui bem maior do que esses IPOs, que estão na lista dos maiores do Brasil. E eles continuam aqui. Os números do Nubank já são superlativos, já são bem grandes. Na última rodada, feita em junho, quando ele levantou 750 milhões de dólares e trouxe a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, para a composição acionária, eu já gravei um vídeo sobre isso aqui, vou colocar no card caso você queira entender melhor, o Nubank foi avaliado em 30 bilhões de dólares. Esses 30 bilhões de dólares representaram uma valorização de 20% em 5 meses. Então, somente considerando esse mesmo ritmo, isso significaria dizer que o banco valeria hoje cerca de 32 bilhões de dólares. Que se a gente for trazer para o real de hoje, daria algo próximo de 170 bilhões de reais. Só que o valuation de 235 é um pouco maior, porque, como afirmam alguns gestores, isso daqui é uma estimativa conservadora, considerando que as métricas para fintechs, como o Nubank, por exemplo, são diferentes e que o banco hoje já é internacional. Ele não está mais só vendendo uma operação de cartões no Brasil, ele está atuando em vários países diferentes. É uma operação internacional, multinacional, que o Nubank está desenvolvendo. E que a liquidez em bolsa é um fator multiplicador de preço em relação a rodadas fechadas. As empresas que estão listadas na bolsa de valores, elas tendem a ter aqui um multiplicador no seu valor de mercado, porque os investidores vão ter liquidez para entrar e sair quando quiserem. Quando a gente está fazendo o valuation de uma empresa fechada, essa liquidez normalmente não existe. Então, é comum que quando o Nubank entre na bolsa, ele passe a valer bem mais do que agora, que ele é uma empresa de capital fechado, que não tem liquidez para os investidores. A liquidez da bolsa de valores é um fator multiplicador aqui do valor de mercado das empresas. É isso que a notícia está trazendo para a gente. E aí, se a gente descer aqui, a gente vê uma estimativa um pouco menos conservadora, que é a seguinte. A estimativa de bankers brasileiros acostumados com essa dinâmica de mercado é que o banco teste pelo menos 45 a 50 bilhões de dólares iniciais de valuation. E aí sim, nesse valuation menos conservador, a gente teria o valor de 235 bilhões de reais. Seria aqui os 45 bilhões de dólares a 50 bilhões de dólares, podendo chegar até 260 bilhões de reais, mais ou menos. Já o volume de captação aqui do IPO vai depender de dezenas de fatores, inclusive de quantos investidores pretendem realizar lucro já na oferta. Nos Estados Unidos, as maiores captações e ofertas iniciais de companhias de tecnologia vão de 2,4 bilhões de dólares a 16 bilhões de dólares. Neste ano, a maior oferta no mercado americano foi da chinesa Didi, que levantou 4,4 bilhões de dólares. Eu não conheço essa empresa Didi, mas aqui está dizendo que levantou 4,4 bilhões de dólares, que é um valor bem interessante. Então o Nubank deve seguir mais ou menos na mesma linha das empresas de tecnologia. Ela atua como um banco, mas é uma fintech. É uma empresa de tecnologia como qualquer outra. Para números de companhias brasileiras, a pipeline finaliza que o Nubank já é um marco de capital fechado, que deve se confirmar na abertura de capital. Enfim, as informações são praticamente essas que a gente tem até o momento. As notícias foram veiculadas ontem, o vídeo está saindo hoje na terça-feira. É isso daqui que a gente sabe sobre o IPO do Nubank até o momento. Se ele realmente for precificado a 235 bilhões de reais, a gente vai ter aqui um valor de mercado gigantesco, em especial quando a gente compara com outros bancos, os bancões tradicionais do Brasil. Esse valor de mercado aqui seria cerca de 80% do valor de mercado do Itaú, um valor aproximadamente igual ao do Bradesco, e 2,5 vezes o valor de mercado do Banco do Brasil. O Nubank seria aqui quase 3 vezes maior do que o Banco do Brasil, se esse realmente for o seu valuation. É óbvio que isso daqui vai dividir a internet, as pessoas vão falar que o Nubank não dá tanto lucro quanto o Banco do Brasil, e que é irracional estar nesse valor de mercado, mas a gente sabe que a dinâmica dessas empresas de tecnologia, especialmente startups de tecnologia, é diferente. O Nubank não tem a mesma preocupação que o Banco do Brasil, que é um banco já estabelecido. O foco do Nubank é adquirir clientes e crescer a sua receita para só no futuro crescer o seu lucro. É uma empresa tradicional de cash burn, que a gente fala, queimadoras de caixa, muitas startups de tecnologia funcionam assim. A própria Amazon operou dessa forma durante muito tempo, se preocupando ali com a receita e não com o lucro. O lucro era um objetivo futuro. No curto prazo aqui, no imediato, o nosso foco é aumento de receita e aquisição de clientes. Isso daqui é normal nessa dinâmica de startups de tecnologia. E o mercado costuma precificar as empresas de forma adiantada, já esperando esse crescimento futuro. Então o mercado enxerga que a receita está crescendo, que o banco está conseguindo muitos clientes e ele espera que isso daqui se converta em lucro no futuro. Então ele já aceita pagar mais agora, no imediato, no curto prazo. Por isso que o valor de mercado do Nubank vem maior do que o normal. Justamente porque o mercado está precificando agora um crescimento que ele espera no futuro. O mercado está se antecipando. Obviamente, é um investimento de mais risco do que você investir no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, que já são bancos que têm isso que o Nubank está tentando conquistar bem consolidado. Investir em uma empresa de crescimento, uma startup de tecnologia com esse modelo de negócios de cash burn é naturalmente mais arriscado do que você investir em uma empresa que já está consolidada, que existe há muitos anos, que dá muito lucro, que é muito sólida, como os bancos tradicionais brasileiros. Mas o risco aqui, ele sempre traz na outra ponta uma possibilidade de retorno maior. Então se você aceita correr esse risco, você tem aqui uma possibilidade de maiores retornos no futuro. É assim que o jogo funciona. É claro que isso daqui ainda tem muita história para ser divulgada e muita discussão para acontecer, para entender como que é esse case de fato do Nubank, entender os números da empresa, os planos que ela tem para o futuro, para conseguir converter essa receita em lucro, que foi algo que a Amazon conseguiu fazer muito bem. A Amazon levou ali 6, 7 anos trabalhando intensamente em crescimento, aumentando receita, e conseguiu converter isso daqui em lucro no futuro. Hoje dá muito lucro, é uma empresa muito lucrativa, talvez uma das melhores empresas do mundo. E a gente tem que entender melhor o negócio do Nubank para entender se ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Mas isso daqui é papo para vídeos futuros, quando a gente já tiver essas informações. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso, se você pretende entrar no IPO do Nubank. Lembrando que por ser uma empresa mais arriscada, com um modelo de negócios naturalmente mais arriscado, o ideal é que se você for participar, depois do IPO, já que a gente não pode participar de IPOs americanos, normalmente não tem demanda para investidores, pessoas físicas como nós, se você for participar, entra com uma porcentagem pequena do seu capital, se você for comprar depois do IPO, porque é um case mais arriscado. Tudo que é mais arriscado, a gente começa colocando pouco e vai aumentando com o tempo, conforme for se sentindo mais seguro, conforme a empresa for entregando resultados. Tudo que é mais arriscado, a gente investe pouco. É assim que a gente balanceia uma carteira de investimentos de longo prazo. Mas deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você pretende ser acionista do Nubank ou não, se você acha que isso daqui é muita irracionalidade do mercado, que não faz sentido nenhum o Nubank valer tanto quanto o Bradesco, quase três vezes mais do que o Banco do Brasil e quase o mesmo valor que o Itaú, 80% do Itaú. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e aproveita também para deixar o like nesse vídeo e se inscrever aí embaixo se você ainda não tiver feito isso. Eu vou deixar aqui na descrição todos os meus links, incluindo do meu Instagram, para você me seguir por lá, e do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo, uma Netflix dos investimentos, com aulas ao vivo toda semana e cursos gravados que são lançados quase todos os meses. O link vai estar aqui na descrição e você tem sete dias grátis para testar tudo lá dentro. E o melhor é que depois dos sete dias grátis, a mensalidade é só R$ 9,90. É o melhor custo-benefício que você vai encontrar no mercado. Eu vou colocar aqui na tela para a gente finalizar outros vídeos que eu já gravei sobre toda essa confusão de IPO do Nubank, o investimento do Warren Buffett e a Anitta se tornando sócia, para você entender aí melhor como que o banco está operando nos últimos meses. Fechado? Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.